Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o André Proença e essa meditação guiada vai te ajudar a se preparar para o dia de hoje com um sentimento de gratidão e positividade no seu coração. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se você for novo por aqui. Tá bom? Eu te desejo agora um bom dia e uma ótima meditação. Vamos começar? Sente-se de forma bem confortável. Ajusta a sua postura mantendo as suas costas retas. Pode repousar as suas mãos suavemente sobre o seu colo. Fica à vontade para fechar seus olhos. Inspira profundo. Segura o ar por alguns instantes no ápice da sua inspiração. E expira sentindo o seu corpo todo relaxando. Inspira profundo mais uma vez. Preenchendo seu corpo com o ar fresco da manhã. Segura o ar um pouquinho. E expira. Solta todo o ar. Inspira profundo pela terceira e última vez. Segura o ar no ápice da sua inspiração. E expira de forma bem prazerosa. Liberando toda a tensão acumulada no seu corpo. Isso. Pode voltar a respirar no seu ritmo natural. Da forma que for mais confortável pra você. Sentindo o seu estado de relaxamento. Agora que você já está mais relaxado. Vamos considerar o nosso tema de hoje. Gratidão e positividade. Viver uma vida repleta de gratidão. É fundamental para um estilo de vida saudável. Aceitar cada momento do jeito que ele é. E ser verdadeiramente grato ao lugar onde você se encontra no momento. É um caminho a ser seguido por uma vida mais feliz. Separar alguns minutos do seu dia. Pra se lembrar das coisas e das pessoas pelas quais você é grato. É uma ferramenta poderosa. Pra seguir no caminho do seu eu superior. Ser grato é como ser feliz. É um estilo de vida. Uma forma de encarar a vida. Onde não há um destino final. A beleza de se viver uma vida repleta de gratidão. Está na jornada em si. E existem tantas coisas nas nossas vidas. Pelas quais podemos ser gratos. E quando direcionamos o nosso foco pra gratidão. Evidenciamos o que realmente é importante. Somos capazes de enxergar com mais clareza. Somos capazes de mudar o nosso humor num instante. Somos capazes de mudar a nossa percepção. Você pode mudar a sua realidade praticando a gratidão diariamente. Construindo um hábito. Criando uma nova forma de viver a vida. Quando você é grato pelo que faz parte da sua vida. Você consegue enxergar novas oportunidades a todo momento. Oportunidades que às vezes já estavam bem na sua frente. Mas que você não as enxergava. Você percebe que os desafios e os obstáculos fazem parte da sua jornada. Às vezes a gente precisa cavar bem fundo pra encontrar motivos pra sermos gratos. Às vezes esses motivos estão bem na nossa frente. Tudo na vida pode ser uma dádiva se permitirmos que assim seja. E quando temos isso em mente. Fica mais fácil de enxergar coisas boas nas nossas vidas. A comida que temos pra comer. O teto sobre as nossas cabeças. A nossa saúde. As pessoas que amamos. É preciso praticar a gratidão. Pra reconhecer os nossos fracassos como oportunidades de aprendizado. Pra reconhecer as nossas limitações. Como o tempo pro nosso crescimento. Os desafios como algo que nos torna mais fortes. As vezes pode parecer difícil ser grato por aquele momento em que você se sente sobrecarregado. Cansado. Mas saber que você trabalhou duro pra fazer a diferença é algo pelo qual você pode ser grato. Talvez seja fácil encontrar motivos pra ser grato pelas coisas boas da vida. Mas a verdadeira satisfação só vem quando aprendemos a ser gratos pelos desafios e pelos obstáculos que surgem nas nossas vidas. Quando você consegue mudar a forma de encarar esses desafios, eles se tornam bênçãos. Você pode ser grato ao seu passado, já que ele te trouxe até o momento presente. Você pode ser grato às suas limitações que te ensinaram a ser paciente e persistente. Pelos próximos instantes, sinta a gratidão no seu coração e envie esse sentimento pra todas as pessoas e pra todas as coisas pelas quais você é grato. E traz esse sentimento pra dentro de você, honrando a si mesmo também. As pessoas que refletem sobre as coisas pelas quais são gratas normalmente são mais propensas a emoções positivas. Elas se sentem felizes com o que possuem. A gratidão nos leva a ter mais bondade e compaixão por nós mesmos e pelos outros, fazendo com que o mundo seja um lugar melhor pra se viver. Praticar a gratidão diariamente muda nossa forma de encarar a vida simplesmente com uma mudança de foco, de perspectiva. Toma alguns instantes agora pra refletir sobre como você pode levar o sentimento da gratidão com você no dia de hoje. Como você pode expressar a gratidão, compartilhar esse sentimento. Comece a trazer a sua consciência lentamente de volta pro ambiente a seu redor, pro momento presente, permitindo que a sua respiração se aprofunde mais uma vez. Leve esse sentimento de gratidão com você ao longo de todo o seu dia. Quando você se sentir pronto, no seu tempo você pode abrir os seus olhos. Obrigado por estar aqui. Aproveite o seu dia. Namastê. Aproveite o seu dia.